E olha, colisão entre carro com família dentro de ônibus deixou uma mulher ali ferida na manhã desta quinta-feira. Vamos ver. Um acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira no cruzamento da rua Rio Paraná com a rua Mirana chamou atenção por conta da gravidade do impacto entre um carro e um ônibus. O carro que estava na rua Rio Paraná teria atravessado a preferencial do ônibus e não conseguido frear a tempo. Dentro do veículo havia um casal e uma criança. O motorista do carro não sofreu nenhum ferimento. Já a esposa que estava no banco do passageiro, o lado que foi atingido pelo ônibus, acabou sendo levada para o hospital auxiliadora com ferimentos leves por populares que acompanharam o trabalho da polícia militar no registro da ocorrência. A frente do ônibus teve avarias. O motorista do veículo não teve nenhum ferimento. A criança estava bastante nervosa e assustada e também foi para o hospital acompanhando a mãe. Felizmente, sem ferimentos. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil como lesão corporal. Agora as partes terão que acompanhar o processo que vai seguir pela polícia civil.